Olá amigos, hoje eu quero falar de uma teoria que é muito cara para mim, que é dos momentos estruturantes. Eu gostaria de falar de cinco pontos vivenciais que eu considero como estruturadores da identidade. Dentro da teoria de momentos estruturantes, o que eu busco é ressaltar que existem momentos na vida da gente que são alguns segundos, alguns minutos que a gente vivencia com muita potência. E isso é extremamente significativo para aquela pessoa que vivencia, passando a ser parte da estrutura da identidade dela. E nesse estudo que eu fiz, eu coloco cinco pontos que têm a ver com as relações humanas que eu considero que são elementos que podem estruturar. Eles também têm a mesma potencialidade porque eles podem também desestruturar. Através desses elementos existe estruturação ou desestruturação, depende de como eles são vivenciados e de como eles acontecem. Mas vamos ver da parte da estruturação. Então, o primeiro elemento que eu considero é o olhar. Então, quando existe um sentimento de ser visto, de ser olhado, de quando uma pessoa nos olha e realmente conecta com a gente, nos percebe em profundidade. Mesmo que não nos conheça, mas que tu percebes que aquela pessoa realmente se conectou contigo através do olhar, que demonstra um interesse verdadeiro através desse olhar. Outro elemento é o abraço. O abraço, dentro da nossa cultura, ele é muito formal. A gente abraça as pessoas de uma forma um pouco dispersiva, um pouco estereotipada. Mas quando a gente realmente traz o abraço como um elemento acolhedor, ele é profundamente significativo. Porque quando a gente abraça uma pessoa, a gente abre para aquela pessoa, a parte mais frágil do nosso corpo, que são as vísceras, que é o nosso coração, a gente abre e conecta com aquela pessoa a partir desse gesto. É um gesto de extrema confiança e de extremo acolhimento. Quando a gente é pequenininho, a gente é embalado no peito da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que nos cuidam. E isso é profundamente alentador. Abraçar alguém com um abraço de qualidade, ou receber um abraço de qualidade, pode ser extremamente estruturador para a nossa identidade. Passa a mensagem de realmente ser amado. Depois, outro elemento estruturador é a palavra. A palavra que não é um adular, mas é um qualificar. A gente tem que saber a diferença entre adular e qualificar. O adular é falar coisas que nem sempre são verdadeiras, só para agradar a outra pessoa. Mas quando a gente consegue olhar para alguém e realmente dizer, qualificar aquela pessoa do fundo do coração, dizendo que a gente admira aquela pessoa, o que a gente sente que ela tem de melhor, isso pode ser extremamente significativo, porque muitas vezes a pessoa não tem ideia, não sabe que é vista dessa forma. Então pode ser muito significativo, muito importante. E também poder ter relações onde as pessoas nos qualificam é de extrema importância. Depois, outro elemento é o brincar. A brincadeira parece que é uma coisa que a gente deixa lá na infância. A brincadeira é o momento onde existe prazer de estar vivendo algo, que inclusive pode ser o nosso trabalho. Coisas feitas com prazer, com interesse, com motivação, são grandes brincadeiras. Aqui eu não estou falando de não levar a sério o que se faz, mas sim de ter um prazer profundo no que se faz. Toda vez que a gente consegue viver de forma profunda um momento onde a gente tenha muito prazer e que seja muito divertido e muito gostoso, esse momento certamente vai marcar a nossa vida pra sempre como um elemento estruturador. Por fim, um elemento que eu considero muito importante e que na nossa cultura talvez não seja muito bem entendido, é a carícia. A carícia é uma linguagem das mãos. Quando a gente toca uma pessoa, a gente passa algo. Existe uma comunicação, existem palavras silenciosas nas nossas mãos quando a gente toca alguém. Tocar com carinho, tocar com uma intenção carinhosa, uma intenção amorosa, uma intenção de acolhimento passa a mensagem de amor, de carinho, de afeto. E é uma mensagem que não é só pros nossos ouvidos, é pra todo o nosso corpo. Isso é muito importante. Pode ser extremamente estruturador.